Vamos ficar Música Música Diz-me se ainda me amas Se me queres perto de ti Se me tens dentro do peito Desde o dia em que perdi Teu coração só chora Desde que vim embora E tu já não podes mais Vigir assim essa solidão Ele no teu peito Um coração despeito E não se apagou Teu coração Até o tempo é a saudade Se apagou o chão Queres-me, sentes-me Vives-me a sonhar A sonhar Tu vives só sonhando Que me estás esperando E vens ao meu encontro Para me abraçar Tu vives só sonhando Com aquele momento E recuar no tempo Para sempre me amas Diz-me se ainda me amas Se me queres perto de ti Se me tens dentro do peito Desde o dia em que perdi Teu coração só chora Desde que vim embora E tu já não podes mais Vigir assim essa solidão Ele no teu peito Um coração despeito E não se apagou Tu vives só Dança para o chão Que queres-me, sentes-me Vives-me a sonhar Volta-me Tu vives só sonhando Que me estás esperando E vens ao meu encontro Para me abraçar Volta-me Tu vives só sonhando Com aquele momento E recuar no tempo Para sempre me amas Tu vives só sonhando Que me estás esperando E vens ao meu encontro Para me abraçar Tu vives só sonhando Com aquele momento E recuar no tempo Para sempre me amas Agora busca el alcoolado Sóbate